Olá Internet Aspectadores, hoje eu vou mostrar o cérebro da minha casa por dentro. Na semana passada eu mostrei o meu Yudu. O Yudu é um single board computer e ele é o cérebro da minha casa. Eu mostrei toda a parte de hardware, toda a parte física dele no outro vídeo e hoje vamos ver que eu vou mostrar o cérebro dele mesmo, toda a parte de software. Tudo que eu tenho instalado nele. Para isso, eu vou lá para o computador mostrar para vocês como que funciona o meu Yudu. Mas antes eu preciso falar para vocês sobre a Collab Play, que é uma iniciativa da Hostgator de ensino e conteúdo para ajudar você a tirar a sua ideia do papel. Lá você vai encontrar um monte de conteúdo sobre várias áreas diferentes, como programação, design, marketing digital e outras coisas também. Existe um monte de gente criando conteúdo lá e eu sou um deles. Você pode até encontrar um vídeo meu lá. Então, bora tirar essa ideia do papel, bora ir lá assistir tudo que a Collab Play está produzindo e todos os cursos que eles têm lá. Eu vou deixar um link aí na descrição para você conhecer melhor a Collab Play. Agora a gente já pode vir aqui para o computador. Vamos lá. Bom, agora aqui no meu computador vamos acessar remotamente o Yudu para vocês verem o que eu tenho executando nele. Não é nada muito complexo, mas eu acho que vocês vão gostar. Eu instalei nele o Ubuntu 2004 Server. Eu não instalei interface visual nele porque não tem nenhum monitor conectado nele, não tem nenhum display nem nada. Eu acesso ele sempre remotamente. Isso me ajuda porque eu economizo instalação, tempo de instalação do Ubuntu Server e também economizo memória e processamento enquanto ele está executando, já que ele não precisa gerenciar uma interface visual e tudo mais. Então, eu acesso ele sempre remotamente ou pelo terminal ou pelo navegador, acessando algumas coisas que tem um painel web. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou acessar ele remotamente. E o IP dele é esse aqui. Minha senha super secreta. Bom, aqui já dá para ver algumas coisas dele. Eu estou aqui usando 42% de memória dele. Vamos dar um H-top aqui para ver. Ele, como eu falei no outro vídeo, ele tem um processador de 4 núcleos. Aqui a gente consegue ver os 4 núcleos dele e ele tem 4 GB de memória. Eu configurei ele para fazer swap de mais 4 GB se ele precisar, mas ele nunca precisou. Ele internamente tem um storage de 8 GB que eu não uso. E aí eu instalei esse SSD M2 de 128 GB e um outro HD de 500 GB. Mas aqui já dá para ver as coisas que eu estou usando nele. Aqui vamos ver como ficou o HD dele. É esse? Não, é DF eu acho. É DF. Então aqui dá para ver que tem esse aqui que é o HD de boot. Aí eu tenho esse outro HD que é o HD interno dele de 8 GB. Que vocês estão vendo aqui que eu nem uso. Tem 33 MB lá dentro que eu nem sei o que é. Aí tem um outro HD aqui que é aquele HD que está, vamos dizer, agregado nele ali. Que é o HD de 500 GB. Esse data aqui. Aqui é a partição principal dele, né? Está vendo que eu estou usando o 14%. Então é isso, eu tenho internamente dentro dele 3 storage, 3 HDs. Um de 8 GB que é já, vamos dizer, soldado na placa. O outro de 128 que é o meu HD principal, é a raiz do meu servidor aqui. E o outro de 500 GB que é o data, é onde eu guardo todos os dados grandes e tudo mais. Eu não tenho nada instalado, talvez eu tenha o Samba. O Samba é um compartilhador de arquivos, porque eu compartilho algumas pastas com meus computadores aqui e tudo. Então eu tenho o Samba instalado nele, que é quase padrão do Ubuntu. E eu tenho o Docker. Todas as coisas estão rodando baseado em containers de Docker. Então se eu vier aqui, ó, docker ps-a, eu consigo ver que tem um monte de containers executando aqui, ó. Oito dias, dez dias, três semanas, tudo criado. Todos estão executando, ó. Sem problema nenhum. Só esse aqui, ó, foi reiniciado. Eu acho que esse aqui deu um probleminha. Eu tinha recebido uma notificação. Mas vamos ver. E aí, como eu já mostrei no meu outro vídeo, quando eu falo de Docker no Raspberry Pi e tudo, eu sempre instalo o Portainer, que é essa interface visual web bonitona pra gerenciar o Docker e containers do Docker e tudo que o Docker faz via web sem precisar que você sempre acesse lá via terminal e faça as coisas via terminal. Beleza, então aqui é o dashboard, fala tudo o que tá acontecendo aqui no meu Docker. Eu tenho aqui esses templates aqui. É muito legal esses templates, então é só eu clicar aqui pra executar e eu consigo, por exemplo, subir um Reds ou subir um Ghost ou até um WordPress. Deve ter um WordPress aqui. Vamos ver. O WordPress tá se escondendo. Deve ter. É, não achei. Mas tá aqui, ó. MySQL, Postgre, Mongo. É só você clicar aqui. É um template pronto em Docker pra você executar todas essas coisas. Olha o WordPress aqui, ó. Falei que ele tava aqui. Beleza, aí aqui esses stacks são os famosos Docker Compose. Eu consigo subir um Compose aqui. Então, por exemplo, vamos ver aqui. Eu posso colar o meu Docker Compose aqui. Ele vai gerenciar todo esse stack pra controlar os containers que estão dentro desse meu Compose. Aqui são todas as imagens. As imagens que eu tenho dentro do meu Docker aqui. As redes do meu Docker. Os volumes que os containers criaram. Alguns eventos que aconteceram aí, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Falei que o SecureAge tinha dado o negócio, ó. Restarter, starter. Depois a gente vê isso aí. E aqui informações sobre o host e tudo mais, né? Eu poderia criar mais usuários pra dar acesso pra outras pessoas. E alguns endpoints aqui de Docker. Eu conseguiria, por exemplo, gerenciar Dockers fora daqui da minha casa. Num servidor e tudo. Tudo através do Portainer, mas eu não estou fazendo isso. Eu tô gerenciando só um Docker. Aqui são os registers dos containers dos Dockers, né? Então, eu não tenho nenhum aqui. E aqui são configurações gerais. Agora, vamos pro que importa. São os containers. Aqui nos containers, eu vou de baixo pra cima. Esse aqui é o container do Portainer mesmo. Tá executando aqui. Esse aqui é um mosquito. O mosquito é um broker MQTT. Então, eu consigo ver aqui, ó. Por exemplo, toda a memória, CPU e tudo que tá acontecendo nele. Se você não sabe o que é MQTT, ele é um gerenciador de mensagem de máquina pra máquina. Então, é uma máquina enviando mensagem pra outra máquina e ela se comunicando entre elas, entendeu? Então, é pra isso que serve o MQTT. Deixa eu procurar o que quer dizer MQTT. MQTT quer dizer Message Cueing Telemetry Transport, que é Fila de Transporte de Mensagem de Telemetria. É isso que quer dizer MQTT. Mas serve pra isso, pra máquinas conversarem entre si. E aqui, ó, tá vendo? No Portainer eu consigo ver tudo o que tá acontecendo. Provavelmente aqui chegou uma mensagenzinha no MQTT. Aqui outra, aqui outra. E fica aí. Eu consigo ver o log deles também. Então, vamos ver o log do mosquito. Log. Então, aqui, ó, dá pra ver tudo o que tá acontecendo. Tá vendo, ó? A da Fang, que é a minha câmera, desconectou. 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 Pô, câmera. E aí, tem um new client aqui. A da Fang, tá? Alguma coisa com a minha câmera. Porque ela desconecta e conecta. Desconecta e conecta. A gente vai ver isso aí depois. Aí, esse é o mosquito. Aqui tem o Seek Rage. O Seek Rage tá no 8081. Vamos ver aqui, ó. 192. 988. 8881. O Seek Rage, ele é um gerenciador de séries. Então, aqui, eu consigo ver as séries que eu estou assistindo, as que eu quero assistir, as datas de release e tudo mais. Mas, epa, eu tinha deixado tudo configuradinho aqui e alguma coisa aconteceu. Mas, tá vendo aqui? Eu consigo adicionar um show, um show que é uma série. Eu consigo adicionar do Tracked, né? Que é um outro gerenciador de série, MDB e tudo mais. É bem legal o Seek Rage, só que eu não quero me aprofundar muito nele, não. Esse é o Transmission, que é um gerenciador de downloads. Aqui, ó. Tá vendo? Tem um monte de download acontecendo aqui. E ele tá fazendo o download das coisas e tudo. Tá aí, ó. Então, aqui, eu consigo ver os downloads, os torrents que eu tô baixando, que eu tô fazendo Seed e tudo mais. É aqui que acontece essa mágica. E aí, como eu tenho esse HD de 500GB, ele automaticamente baixa tudo, copia pra aquele HD de 500GB e eu compartilho aquele HD na minha rede pra eu acessar todos esses arquivos que ele baixou. E aí, aqui, começamos toda a série de containers do Home Assistant. O Home Assistant, eu já falei várias vezes dele aqui, eu já vou mostrar o meu aqui, mais ou menos, como tá. Mas eu instalei o meu Home Assistant usando o Has.io, que instala um monte de container dentro do seu computador pra que ele se autogerencie e dê alguns poderes diferentes do que o Home Assistant, vamos dizer, core, padrão. Então, ele instala aqui o Supervisor, que é o que gerencia todos os outros containers. Esse DNS, que é pra gerenciar os nomes dos serviços do Home Assistant e das coisas que ele usa. Esse aqui é de áudio pra dar poder de áudio, então eu poderia plugar ali no meu Home Assistant uma saída de áudio, alguma coisa, e usar todo esse interface de áudio, usar o UDU como uma interface de áudio na minha casa. Esse daqui é o Has.io CLI, que é o Command Line Interface. Eu nunca uso, eu deixo ele executando aí, porque vai que um dia eu preciso executar ele, usar aí por linha de comando, alguma coisa. E esse multicast, eu vou te dizer que eu não sei. Eu vou ficar devendo pra vocês. Mas vamos acessar aqui o meu Home Assistant. Home Assistant, tem aqui. Esse aqui é o meu Home Assistant. Ô louco, tá 14 graus lá fora agora. Esse aqui é o meu Home Assistant e aqui dá pra ver tudo o que tem na minha casa. Eu separo aqui por ambiente, então ó, minha velocidade de download agora é 93 MB. Eu pago por 200. Ó lá, olha a sacanagem. Mas aqui são algumas informações aqui de casa. Aqui ó, iluminação do escritório, ó lá. Consigo acender, apagar tudo, tá vendo? Aqui do meu quarto. Do quarto eu ainda não fiz nada de automação além da iluminação. A cozinha também não tem nada além de uma luz. Apesar de eu querer automatizar umas três lá, só tem uma por enquanto. Aqui é a sala, aqui é o solo da ráfia, que é a planta que eu já mostrei aqui no canal como que eu administro a umidade dela. E aqui, aparentemente, sério, eu acho que ela vai morrer. Do jeito que tá, ela devia estar, eu acho que entre 600, 500, 700. Vai morrer. Vai morrer não, porque a Lu cuida delas. A Lu cuida, eu que não cuido. Aqui é a câmera da minha sala, né? Tá escuro, tá apagada. Olha lá, ligou o infravermelho. Então eu consigo ver a câmera aqui. Aqui é o controle da câmera, então todos os controles da câmera estão aqui. Aqui é a iluminação. Vamos dar um susto lá na Lu. A Lu tá assistindo TV lá na sala, ó. Vou acender todas as luzes da sala. Acendeu, ó lá. Agora eu vou apagar. Beleza. Era só pra zoar a Lu mesmo. Eu acho que ela não vai gostar. E aqui é a home. Aqui provavelmente eu vou colocar outras coisas, não tem nada aqui. Mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é o supervisor. Como eu falei, eu instalei o Has.io, ele tem um supervisor que gerencia todas essas novas funcionalidades dele. E aqui, por exemplo, eu consigo ver que tem um add-on aqui desligado. A gente pode... Não, é. Tá desligado. A gente pode startar ele. E aí quando eu clico em startar, ele vai executar um container lá no meu computador. Vamos ver. Tá aqui, ó. Add-on check config. Tá vendo? Ele acabou de subir esse container por causa desse add-on que eu executei aqui. Legal, né? E aqui, ó. Preciso atualizar o meu home assistant. Ele já me avisa aqui. E aí tem essa add-on store. Que nada mais é do que instalar novas funcionalidades dentro do seu home assistant. Tem algumas oficiais aqui e tem algumas que talvez seja legal. Eu nunca testei, por exemplo, essa reiada, que é um assistente de voz. Mas tem o broker MQTT. Eu escolhi instalar o broker por fora porque eu não quero ficar preso no home assistant. Já que eu uso o broker também pra algumas coisinhas a mais fora do home assistant. E aí, banco de dados e um monte de coisa aqui legal. E essa parte aqui são todos os add-ons desenvolvidos pela comunidade do home assistant. Então tem coisa tipo grafana. Grafana gera painéis de dados e coisas muito legais. Ou tem outros também, vamos dizer, o SP-home. SP-home é pra você instalar dentro dos... Disso aqui, ó. Tem um aqui. Dos NodeMCU. E conectar com um monte de coisa e dar vários poderes. Sério, eu quero muito fazer um vídeo sobre isso com vocês. E vai ser muito legal. Mas hoje é isso. Eu só queria mostrar o que estava rodando dentro do Coltrain. Que era o meu UDU. E todas essas minhas configurações do home assistant. Então, pra você que pediu aí o vídeo sobre o que estava executando no meu UDU. Que agora vocês já sabem que ele chama Joe Coltrain. Esse é o vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você tem algum pedido ou quer falar alguma coisa comigo, fala aí nos comentários. Eu vou deixar aqui um outro vídeo pra você continuar assistindo sobre automação residencial. Ou talvez automação aqui da minha casa. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até o finzinho. Não esquece de assinar e ativar todas as notificações. Pra você não perder nada do que vai acontecer por aqui. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo e... Tchau!